Olá, eu sou a Carol. E eu sou o Ronaldo. E esse é o novo Momento Maior. 2012 chegou e com ele muitas mudanças. Calma, calma, são mudanças boas. E uma delas é a nova sede da Rede Mundo Maior, com instalações muito maiores. Que vão trazer para você uma programação mais legal. Dá uma olhadinha. A TV Mundo Maior está no seu sexto ano de existência. Nós começamos a transmitir no dia 1º de janeiro de 2006 e nós estamos no ano de 2012. Nesses seis anos, nós ocupamos um prédio que foi muito generoso, mas a verdade é que o prédio ficou pequeno. E aí, desde um ano, um ano e pouco atrás, nós começamos a reformar um prédio, oferecendo melhores condições de trabalho à Rede Mundo Maior TV. É um prédio onde nós temos um estúdio de um bom tamanho, um outro estúdio que nós pretendemos que seja feito de programação ao vivo, vídeo-aulas, né? Um espaço melhor para a área de produção, para a área de vídeo-produção, para a parte de edição de vídeo, vinhetagem, 3D, e mesmo toda a parte de marketing e de administração da emissora. Em relação às novidades de 2012, eu acho que a grande novidade é a fusão definitiva do projeto audiovisual do Conselho Espírita Internacional e da Fundação Espírita André Luiz, juntamente com a Fraternidade Francisco de Assis. Então, são três instituições que se unem, somando esforços para uma direção única, qual seja a produção de conteúdo em maior escala, em maior qualidade também, para todo tipo de público. Outra mudança foi no formato dos programas, né, Ronaldo? Isso aí, Carol. O Pentateuco volta com uma nova roupagem, mas o conteúdo continua trazendo lições das obras deixadas para o Kadek. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem nem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, escassez de recursos da linguagem, insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa que não é conhecida por uma que também não é. Palestras Espíritas no conforto da sua casa, temas diferentes a cada semana. A gente está falando do Palestra em Casa, que também está de cara nova. Confere aí. O Palestra em Casa está no ar. Hoje vamos falar sobre a vinda de Jesus à Terra e sua missão em ajudar na evolução da humanidade. Ufo e Nações é o nome da terceira temporada do Fenômeno Ufo. Dá só uma olhadinha no que vem por aí. O Palestra em Casa está no ar. Silêncio, por favor. Ação. O Momento Maior de hoje fica por aqui, mas a semana que vem tem muito mais. Escreva para a gente, mande suas sugestões e críticas. É muito fácil. Momentomaior.com.br Até semana que vem. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto